Sejam bem-vindos. Bem-vindos ao mundo da criatividade. Essa vai para todos os apaixonados e aqueles que acreditam no seu potencial. DJ Gomer contra a Maré. Ela se sentiu ameaçada, fugiu de casa, rasgou minha roupa quando disse que eu ia sair. E acabou o nosso romance, ignorante, seu canto funk é pra te dar prazer de ir e vir. Eu vou seguir o meu caminho, mesmo sozinho, como um pássaro no ninho. Eu perdi o calor, mesmo que venha os espinhos, eu tô tranquilo. Será mais um bom motivo pra poder compor. Eu vou remar contra a Maré, sabe qual é? Eu vou soltar a minha voz, fala que é nó. Eu vou lutar pelos meus dons, pelos meus dons. Vou equalizar o som só pra buscar você. Eu vou remar contra a Maré, sabe qual é? Eu vou soltar a minha voz, fala que é nó. Eu vou lutar pelos meus dons, pelos meus dons. Vou equalizar o som só pra buscar você. Aumento o rádio, escuto o som, chora comigo. É a conquista dos meus sonhos, da simplicidade. Mesmo sabendo que nas rosas, há seus espinhos. Eu acredito na bonança, pois há tempestade. É a vontade de querer vencer. De mostrar pra todo mundo que não é ilusão. Eu vou lutar e sei que vou vencer. Colocar meus sentimentos em composições. É a vontade de querer vencer. De mostrar pra todo mundo que não é ilusão. Eu vou lutar e sei que vou vencer. Mixagem, DJ Cooler. Eu vou remar contra a Maré, sabe qual é? Eu vou soltar a minha voz, fala que é nó. Eu vou lutar pelos meus dons, pelos meus dons. Vou equalizar o som só pra buscar você. Eu vou remar contra a Maré, sabe qual é? Eu vou soltar a minha voz, fala que é nó. Eu vou lutar pelos meus dons, pelos meus dons. Vou equalizar o som só pra buscar você. Eu vou lutar pelos meus dons, pelos meus dons. CDs do DJ Goomer. Os melhores funks estão aqui. MCA, os melhores vozes e produtores estão aqui. MCA, os melhores vozes e produtores estão aqui. Pra madrugada, eu tô ligado e não atendo o celular. Eu tô zoando, não me importo se você vai querer ligar. Pra mim já chega, eu tô bolado. É só ciúme, pode crer. Não vem de história, não me amola. Porque eu não quero nem saber. Você fala pra caramba que eu sou um vacilão. Que eu fico arrependido, mas não conta a minha versão. Posso não ser o cara, mas sei que mesmo assim. Você que me procura pra dizer, volte pra mim. Você fala pra caramba que eu sou um vacilão. Que eu fico arrependido, mas não conta a minha versão. Posso não ser o cara, mas sei que mesmo assim. Você que me procura pra dizer, volte pra mim. Diretirão é o caramba. O lance é jarum jarum jo. Jarum jarum jo. Diretirão é o caramba. O lance é jarum jarum jo. Jarum jarum jo. Na madrugada, eu tô ligado e não atendo o celular. Eu tô zoando, não me importo. Se você vai querer ligar. Pra mim já chega, eu tô bolado. É só ciúme, pode crer. Não vem de história, não me amola. Porque eu não quero nem saber. Você fala pra caramba que eu sou um vacilão. Que eu fico arrependido, mas não conta a minha versão. Posso não ser o cara, mas sei que mesmo assim. Você que me procura pra dizer, volte pra mim. Você fala pra caramba que eu sou um vacilão. Que eu fico arrependido, mas não conta a minha versão. Posso não ser o cara, mas sei que mesmo assim. Você que me procura pra dizer, volte pra mim. Direpturão é o caramba, o lance é jarum jarum jo. Jarum jarum jo. Direpturão é o caramba, o lance é jarum jarum jo. Jarum jarum jo. Direpturão é o caramba, o lance é jarum jarum jo. Jarum jarum jo. Existem várias formas de homenagear alguém Esta foi a que eu escolhi para você Lula, linda demais E toda vez que eu te vejo Não consigo disfarçar meu desejo Fico louco pra poder te beijar Te mostrar que eu quero te namorar E toda vez que você dança pra mim Rebolando até o chão, eu gosto sim Fica comigo essa noite, amor Eu vou te mostrar quem eu sou Linda demais Vem ser meu amor Você é linda demais Linda demais Vem ser meu amor Foi no baile funk que eu te vi dançar E me apaixonei Me apaixonei Foi no baile funk que eu te vi dançar Me apaixonei Me apaixonei E toda vez que eu te vejo Não consigo disfarçar meu desejo Fico louco pra poder te beijar Te mostrar que eu quero te namorar E toda vez que você dança pra mim Rebolando até o chão, eu gosto sim Fica comigo essa noite, amor Eu vou te mostrar quem eu sou Você é linda demais Vem ser meu amor Vem ser meu amor Linda demais Vem ser meu amor Foi no baile funk que eu te vi dançar Me apaixonei Me apaixonei Foi no baile funk que eu te vi dançar Me apaixonei Me apaixonei Vem ser meu amor Vem ser meu amor Linda demais Vem ser meu amor Foi no baile funk que eu te vi dançar Me apaixonei Você procura funk com qualidade?